Ok, 55, 55, Highlights, verbo to be. Aqui vai trabalhar o verbo to be com vocês de novo, né? I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are, tá? Aí eu tenho, do lado esquerdo a gente tem o, a gente tem o que? O verbo to be e do lado direito nós temos frases, por exemplo, I am, aí a frase do I am é I am from Brazil. A outra, you are, you are no sentido de singular, você é, you are French, você é francês. A próxima, he is, he is, aí he is nós temos, he is my classmate, ele é meu amigo de sala. Então, veja bem, aqui nesse exercício, o que vai acontecer aí? Nós vamos trabalhar, tá? Do lado esquerdo o verbo to be, do lado direito já é o verbo to be nas frases, aplicada. Verbo to be aplicado em frases, ok? Então eu peço que do lado esquerdo você coloque em português o verbo to be, escreva aí. E do lado direito eu já peço pra vocês o que? Escrevam a interpretação da frase, por gentileza, escreva já a interpretação da frase aí desse lado direito, tá? Então esse é o exercício da 55, agora let's go to 56, tá? A 56, a 56, é o famoso verbo to be, né? Aquela, o verbo que a gente entra na escola aprendendo e estuda, faz todo o nosso ensino fundamental e médio aprendendo e saindo sabe, né? Mas aqui tá bem explicado pra vocês o verbo to be, tá? O verbo to be, gente, no inglês é a base, não adianta. É a base, tá? A gente tem que entender, tem que aprender isso aí, tá? É a base da nossa casa. Se você não faz o alicerce da casa, sua casa desmorona, cai. O verbo to be é a mesma coisa. Você não consegue compreender, você não consegue aprender inglês se você não tem, se você não entende ou se você não conhece o verbo to be, tá bom? É importante que vocês conheçam o verbo to be, ok? Aí, nós temos aí, ó, exercise number four. Write the correct verb, form of the verb to be. Write the correct form of the verb to be, ok? Aí esse exercício, ele vai fazer o quê? Ele vai, por exemplo, a letra A, né? My friends. Aí vocês vão ver, nós temos três opções aí. Nós temos is, nós temos are e nós temos am. Is, are, am. My friends is. Pode ser? A palavra friends, tá no singular ou tá no plural? Tá no plural, não é isso? Se ela está no plural, automaticamente, is já não entra, tá? Porque is é estritamente singular, tá? O am, nós sabemos que am, ele só vai conjugar com I. É o único verbo que a gente vai conjugar o am, é o I. Então, aqui, nesse caso, não, não, nós não temos outra opção a não ser are. Então, my friends are in the classroom now, ok? Então, esse é o exercício que vocês vão fazer, tá bom? Do, do, da page 56, da 56, ok? E aí, é, vão fazer da letra A até a letra J. Aí vocês podem, nesse exercício aqui, eu vou pedir pra vocês lerem e me mandarem o áudio, tá bom? Também. Vai ler, vai ler a frase em inglês, vai mandar o áudio pra mim, tá? Fico no aguardo, tá? Tem muito, tem alguns alunos que ainda, até o momento, não estão fazendo atividades, não estão enviando as atividades. Se tiver dúvida, me pergunta, fala comigo, tá? Essa semana eu já chamei alguns aqui no particular, que estão no grupo, e aí tô questionando isso aí, tá? Por que que não estão me mandando as respostas, bom, dos exercícios. Gente, não tenha dúvida, não entendeu? Me pergunta, me chama, eu ajudo, tá? Numa boa. Só não ajudo na hora, assim, pode ser que eu não responda na hora, tá? Porque eu tenho outros a fazer, outros, eu trabalho em outro lugar também. Então, assim, pode ser que, como no outro lugar minha carga horária é maior do que na compacta, aí pode ser que eu demore um pouquinho de responder, tá bom? Mas, no período de trabalho da compacta, eu respondo pra vocês numa boa, ok? Bom, então, aí nós temos essa atividade, certo? Ok? Dessa 56, da 56, e nós temos também o exercício 5 da 56, o exercício 5 da 56. O exercício 5 é o seguinte, Write the sentences in the correct order. Escreva a frase na ordem correta, tá? Então, qual que é essa frase aí? A frase é daqueles verbos das atividades diárias que vocês realizam, tá? Que a gente realiza. Eu vou fazer a primeira, tá? E aí vocês fazem as outras. A primeira tá assim, ó. Letra A. Every day. O que significa every day? Todos os dias. Lunch. O que é lunch? Lunch. Almoçar. Mas o lunch precisa de outro verbo pra combinar, que é o verbo have. Então, eu já sei que é have lunch. Então, ó. Every day. Lunch. Que aí já vai juntar com o have. Então, vai ser have lunch. At. Ai. School. Então, every day. Todos os dias. Have lunch. Almoçar. Almoçar. At. Na ou no. I. Significa eu. E school. Escola. Então, por exemplo. Uma frase. Ficaria assim. Eu almoço. Na escola. Todos os dias. Então, ficaria. I have lunch. At school. Every day. Essa. Os dias. Vai sempre pro final. Pode ir pro final. Ou pro começo. Tá bom? Então. Por exemplo. Pode colocar, por exemplo. Every day. I have lunch at school. Tá? Como que eles colocaram o every day. O every. Com letra maiúscula. O e. Então, a gente vai começar com. Usando o every. Every day. I have lunch at school. Ok? Então, essa é a atividade. Certo? Do. Da page. Essa atividade da page. 56. 6. Tá? E por hoje. É só. Tá bom? Aí, nas próximas aulas. A gente vai fazer outros exercícios. Referente a esse. Tempo aí. Tá bom? Guys. Thank you very much. Bye bye. See you. Bye bye. Bye bye. Obrigado.